Oi, eu sou a Fabiola e você está no canal B de Barbari. Olá, gente! Eu sou a Fabiola do Estante na Web e hoje eu invadi aqui o canal da Babi para fazer algumas perguntinhas para ela. Essa é a tag parceiro literário, que consiste em sete perguntas, onde a gente mescla entre literárias e também perguntas aleatórias. Hoje ela vai responder, então, as minhas perguntinhas aqui nesta tag. Babi, eu e o pessoal queremos saber, qual autor você chamaria para tomar um café junto? Eu achei que eu sentaria para tomar um café com a Conceição Ivaristo. Primeiro porque tem um conto dela, que é a Sabela, que eu queria muito saber se ela se inspirou em um conto da Otávia Butler, que eu li. E também se ela não se inspirou, a gente ia conversar sobre várias coisas. Como, por exemplo, esse lance da ABL, se ela pretende continuar se candidatando, como ela vê, né, essa rejeição e essa repercussão também, né. Eu tenho muita coisa para perguntar para a Conceição Ivaristo, eu adoraria tomar um café com a Conceição Ivaristo. Que livro você gostaria de ter escrito? Eu acho que, eu sei que as pessoas esperam falar grandes clássicos aqui, mas eu acho que um livro que a gente gostaria de ter escrito é um livro que a gente se reconhece nele, que a gente poderia ter escrito pela nossa experiência. E eu acho que formas de voltar para a casa do Zambra. Se pudesse escolher em ter a vida de algum personagem, qual personagem você escolheria viver a vida? Eu acho que aqui eu vou falar a Tamara, do clube de jardinheira de fumaça, porque eu acho que a Tamara, tipo, não é nem que ela tenha uma vida resolvida, mas ela tem certa estabilidade emocional, ela tem certa amadurecimento emocional que permite que ela tome as minhas decisões corretas, eu senti muito isso, eu me liguei muito a ela quando eu li o clube de jardinheira de fumaça, então eu vou dizer a Tamara. Ainda se tratando de livros, Babi, fala para a gente, qual final de livro você mudaria? Qual final de livro eu mudaria? Dias de abandono, com certeza, veja minha resenha aqui. Dias de abandono, ele vai numa crescente de caos, e depois a história vai se assentando e as coisas vão entrando no lugar, e ela estava perfeita, então nem que eu mudaria, colocaria coisas a mais, eu cortaria um finalzinho ali, cortaria um finalzinho, que é uma coisa que acontece a mais e que não precisaria, porque a personagem já tinha resolvido todos os seus lamas. Tem alguma música que você define em algum momento da sua vida, que fez parte de um momento específico e que você tem ela toda de um jeitinho especial? Qual que é essa música? Uma música que é especial para mim? Bom, eu não consigo escolher uma música específica sozinha, mas eu vou te dizer os Beatles, porque assim, eu não manjava nada de Beatles, meus pais ouviam muito MPB quando eu era criança, e o meu pai gostava de Queen, mas eu não conhecia muito mais de rock internacional. E aí, a mãe de um amigo meu, que eu lembro até hoje, o Nathan, ela deu para a gente um CDzinho, assim, eu lembro exatamente, numa capinha transparente, com a discografia dos Beatles, era um CD-room, não sei se os jovens sabem o que é isso, como se eu não fosse jovem, mas vocês entenderam, né? Mas aí eu coloquei esse CD-room no computador, e aí aparecia todos os discos dos Beatles, e aí quando você entrava, você escutava o disco, e ia passando a letra para você cantar. E aí foi legal porque, assim, os Beatles têm álbuns muito diferentes um do outro, e tem muitos altos e baixos na carreira, mas como eu conheci eles, junto com a evolução deles como músicos, eu consigo gostar até dos primeiros álbuns, que às vezes tem umas músicas bem estranhas, tipo Mr. Moonlight, e a gente vai sentindo essa mudança nos Beatles, e eu acho que é por isso que eu amo tanto eles, eu gosto muito das músicas, realmente, eu já fui no show do Ringo, eu já fui, acho que, em dois ou três shows do Paul, mas eu acho que, para mim, o mais importante é eu ter crescido junto com a banda, né? Eu tive essa experiência. E é uma experiência que eu acho que poucas pessoas devem ter tido, tipo, pós-Beatles, né? Porque, sei lá, eu devia ter uns nove anos, talvez, quando isso aconteceu. Então, isso foi em... Eu estou com 23, foi há 12 anos atrás, foi em 2006, faz bastante tempo, né? E é bastante tempo depois da Beatlemania. Então, eu acho que os Beatles são muito especiais para mim, de modo geral. Normalmente, a galera que curte ler também gosta de assistir uma boa série. Que série você indicaria? Indicar uma série. Meu, A Cidade de War from Black. A premissa parece horrível, que é, tipo, uma garota encontra uma garota igual a ela. O que vai acontecer? Porque o Netflix é ruim de sinopse. Mas, meu, essa série é incrível. E, assim, ela tem cinco temporadas, então ela fecha direitinho. A atuação da Tatiana Maslany é incrível. Você fica super preso na série. Eu indico muito o War from Black. Babi, você é muito conhecida por estar envolvida no Leia Mulheres, sobre assuntos feministas. Eu gostaria de saber quando e o porquê você começou a se envolver com esses assuntos. Então, eu acho que a primeira vez que eu parei para pensar sobre feminismo, realmente, foi numa aula de professor meu de sociologia, o Diego, porque ele tentou explicar quais eram os elementos estruturalizantes do machismo em sociedade. O que é uma coisa bem interessante. Mas, de certa forma, isso foi vindo bem gradualmente. Então, eu sabia de algumas pautas. Então, ah, olha só, a galera está falando sobre como é a obrigatoriedade da maternidade. E aí eu ia pesquisar sobre isso. E eu fui indo meio que por pautas. Eu não me tornei feminista, assim. Tipo, ah, eu decidi ser feminista. As coisas foram se encaixando. Elas foram aparecendo na minha vida. Até que em um momento, eu não sei nem quando, eu já me entendia como feminista. E eu já me sentia totalmente choquei de falar isso. Até porque as pessoas têm muito medo. Mas não tem por que ter medo. Sabe? Ser feminista, ou ser a favor do feminismo, só mostra que você é a favor de uma sociedade mais justa. É meio difícil, né? As pessoas admitirem, mas é a realidade. Bem aos poucos. Tanto é que o canal cresceu meio com isso, né? Eu estava vendo bastante YouTube, e aí eu estava vendo aqueles movimentos de lei a mulheres. E aí eu decidi criar o canal também para me ajudar a entrar em contato maior com essas autoras mulheres, né? De ver mais vídeos, de conversar com mais pessoas sobre e também incentivar outras pessoas a fazerem isso. Eu sempre fui muito de conversar sobre o que eu penso. Isso sempre foi muito bom, porque eu sempre encontrei pessoas muito politizadas e com muito a me acrescentar, sabe? E pessoas que enriqueceram muito a minha vivência. E eu acho que é isso. Muito obrigada, Fabi, por ter permitido que eu fizesse essas perguntas para você. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, porque eu ando a molha com o meu rosto. Também dê uma olhadinha no videozinho da Fabi. Um beijo e até a próxima. Tchau.